É, amanheceu, nem parece, né? O sol começa a aparecer aí com um pouquinho de vergonha de aparecer no inverno, tá muito frio, fez muito frio essa noite, chegou a 2 graus aqui e a gente tá indo agora pra Tivitaveca. A gente tá sentando o carro, limpou o carro, passou duas noites aqui, foram tranquilas. É só um estacionamento, tem até uma torneira ali, mas não tem área pra despejo nem nada, é um estacionamento mesmo, que alguns moradores param por aqui e o pessoal que tá viajando também. A gente vai agora pra Tivitaveca pegar o ferryboat pra ir pra Espanha e partir pra Itália. Olha, acabamos de estacionar aqui no terminal, pegamos a fila e vamos lá no check-in, fazer o check-in. Vamos ver quanto que, como é que funciona o negócio. É aqui, ó, tranquilo, chegamos mais cedo, agora ir até o lugar lá certo. Olha, fazia tempo que eu não sentia essa sensação, uma sensação de, é... Um voo. É mais ou menos isso, muito louco. Porque a gente tá sempre viajando de carro, para, viaja, para, viaja, e agora a gente tinha o embarque. Então, mas correu tudo bem, deu tudo certo. A gente veio no terminal de cruzeiros, é o terminal de passageiros, onde você compra, tem a bilheteria aqui, é pra vários destinos, né? Então, você pode vir no dia, se tiver vaga, você consegue comprar para o mesmo dia até. E fica aí a informação de que o preço é igual. É, o preço da Grimald Lines, você tem que entrar no site da Grimald Lines, não do Ferre Online, nada disso. Tem vários aplicativos que vendem e aí realmente você vai pagar mais caro. Mas se for no da Grimald, que é essa travessia que nós vamos fazer, é o mesmo preço que você comprando aqui. A vantagem lá é que você pode pesquisar os dias e os horários que melhor convém pra você. E como o Mauro já mencionou, de quarta-feira, agora, nessa época, é o dia mais barato. É, então a gente teve uma diferença, por exemplo, teve dias aqui nessa semana que saía mais de 200 euros. E esse saiu 177 com a medida, você põe a medida do teu camper. Como a gente tem que embarcar a Xandra, a gente chegou mais cedo e está estacionado lá. O negócio vai ficando cada vez mais agitado perto da hora de embarque, tem muito carro, caminhão, acho que é o que mais tem nessa época. Mas também tem muita autocaravana, muitas italianas indo pra Espanha aí, pra passar o inverno lá. E tem de outras nacionalidades aí, Niederland, inglês, tudo quanto é tipo. E o nosso barco é aquele ali, olha, já está aqui, já embarcado ali. Então está desembarcando. O pessoal está desembarcando pra depois a gente entrar. 11h30 a gente embarca. Enquanto isso, estamos aqui, está frio pra caramba. E a nossa autocaravana está aqui, olha. A bonitinha. Olha, o pessoal que chegou, agora está desembarcando. E logo, logo, nós vamos começar a embarcar. Uau, estamos entrando já. Aí é lindo, viu? É lindo, lindo esse barco. Uau. As caravanas ficam todas aqui. Olha o tamanho dessa garagem, olha. Até que está vazio, né? Bom, nessa época do ano pouca gente viaja. Agora vamos até a ponte. Ó, claro que a piscina está fechada, mas tem até piscina aqui, olha. No verão, fica aberta. Agora no inverno, não funciona. Mas, é como um navio, um navio de cruzeiro. Muito parecido, essa parte externa. Olha, e pra vocês terem um gostinho de Tivitavec. Aqui tem uma fortaleza na frente. E esse é o centro histórico, já ali pra frente, olha. É uma cidade portuária. E nós já estamos desembarcando. Desembarcando não. É, desembarcando não. Já estamos começando a navegar. Grima Online também deveria nos patrocinar. Estamos aqui pagando. Olha, e tem lojinhas igual nos cruzeiros mesmo, olha. Ah, está dando pra matar um pouquinho a saudade. É. Tem restaurante, barzinho. Tem vários assim. Bom dia. Olha só nós aqui. Meu. Olha, ontem, a noite tomamos um vinho. Um vinho dos confés, ai que delícia. Mas paguei uma garrafa de vinho, olha. Dezoito euros a garrafa de vinho, mas paguei. Mentira, era um vinho de caixinha que a gente trouxe, mas valeu. É claro que o canal mais econômico do YouTube jamais gastaria dezoito euros uma garrafa de vinho. E muito menos cinquenta euros numa cabine. Dormimos lá no sofá do restaurante. Ah, dormimos no sofá do restaurante. Olha, na verdade assim, tem poltronas, você pode pagar, custa dez euros as poltronas, mas ninguém pagou poltrona, não tinha ninguém, tinha umas cinco, seis salas de poltronas. Todas vazias. Todas vazias. E tem uma sala que é gratuita com poltronas também. São umas poltroninhas mais velhas, mais desconfortáveis e o pessoal se ajeita ali. Afinal de contas é um dia só. E você pode comprar cabines, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano é a partir de cinquenta reais para quatro pessoas. Cinquenta euros. Se você for cinquenta reais, então vai comprar, 50 euros, né, que dá para quatro pessoas. Você está numa família, com uma família, quatro pessoas, até que não é tão caro. Fica mais confortável e tem banheiro, tem uma suíte, né, é bacana. E aqui é legal que as pessoas trazem seus cães e eles ficam. Ah, é verdade, eu estava aqui agora. Ficam nas áreas comuns. E olha se nascer do sol que nós vimos. Olha. Nas áreas comuns os cães podem andar. A Xandra poderia estar no transporte com a gente, mas... Nós pagamos. Nós pagamos, trinta euros. O transporte dela vai... O lugar onde ficam os animais, é meio que, estava fechado, estava meio isolado ali. Tem umas gaiolas, não é muito confortável e a gente não quis deixar a Xandra lá. Aí eu dei um jeito, corri de novo para o carro e pus ela no carro. Estava lá no carro, ficava na casa dela. Apesar de volta ser a casa dela, né. Aí lá ela fica tranquila, o gato tem comida, tem água, tem o banheiro dela. Ela fica lá vinte e quatro horas e a gente fica despreocupado. Está tudo fechado, então... A mulher queria que a gente ficasse vinte e quatro horas com ela no transporte. Não dá. Não dá, ela precisa comer e beber água. Ela não faria nada, não ia no banheiro, não ia fazer nada. Fora de casa não faz nada disso. Então, ela está lá, é segura e está na casa dela. E a gente está aqui, agora nós vamos tomar o café. Café da manhã acho que custa 100 euros e eu vou pagar. Brasil com iogurte. O casal econômico é assim, é isso aí. Dia de hoje em geral. Comprei brasil ontem. Com escorpião no bolso. E trouxe. E essa é a vista do nosso café da manhã. Ali é Sardenha e a Córsega. A gente passa perto dessas duas ilhas. Hoje a gente vai fazer um city tour. Olha, você sai da garagem ali, sobe. Aqui chega na recepção. Da recepção. Aqui bem do lado tem a sala com as poltronas que o pessoal dormiu nessa noite. Isso é gratuito. Lá no fundo tem banheiro. Aqui é o spa. E o fitness. Você pode contratar aí massagens e tudo mais. E tem também academia. Olha, aqui tem nessa ponte tem lugar para você fazer uma hidro. Atividade física e relaxar. Olha, aqui tem alguns preços. Só entrada 12 euros. Solarium 10. Ducha 15. Massagem 25, 40, 50. Shampoo 15, pedicure 25, depilação, vou fazer uma depilaçãozinha, corpo, tratamento facial. Muito bacana, é isso aí. Então tem essas opções. Olha, aqui é um corredor com as cabines. Como de cruzeiro mesmo. A gente não tem nenhuma aberta aqui para mostrar. Mas são cabines de cruzeiro. E aqui são as cabines. Olha, aqui é o segundo piso de garagem. Tá vendo? Essas traseiras são traseiras de caminhão. E olha a quantidade de cabines que tem aqui. E esse é um dos decks. Aqui já é o deck onde tem os restaurantes. Então tem esse restaurante Plaza de Siena. É mais sofisticado. É mais sofisticado, né? Uau! Não abre para o almoço e para o jantar. Não abre para o café da manhã. R$ 24,99 a degustação. Entrada, primeiro prato, segundo prato, sobremesa e água. O preço que a Marta falou é do buffet. Esse aqui é assim, tem degustação de 8, 7. Tem antepasto, 7. Tem sopa, 12, 12, 10. Primeiro prato, 11. Depende do que você pede, né? 19, 12, 12. Segundo prato, 14. 21. 16, 15. Contorno, 5, 6, 4. Sobremesa, 4,50. 5, 4. É isso. Esse são os preços desse restaurante mais sofisticado. E esse aqui é o restaurante self-service. Para um bom dia, nada melhor do que um bom café depois do café. Porque sem café, ninguém vive. E esse é o americano, R$ 2,50 um cafezinho. Né, meu amor? Tudo por você. Eu gastei uma fortuna no café da manhã. Olha, aqui a gente tem o restaurante Burger. Uma lanchonete, fast food, né? Então tem alguns menus de hambúrguer. Marta está vendo o preço ali, se tem algum vegetariano. Chama Family Burger. Um hambúrguer aí, 10 euros. Só o sanduíche. Olha, agora nós vamos entrar na parte das crianças, no playground. Não pode filmar. Mas olha só, aqui é um cassino. Aí são caçaniques, é um cassino pequenininho. E tem uma mesa de roleta eletrônica. É bacana. Para quem gosta de gastar dinheiro, estragar dinheiro. E essa aqui é a ponte, ou deck, dos restaurantes. E lá à frente tem um bar. Vamos ver. Olha só. Aqui já é a parte de quem gosta de ganhar presentes. Os joguinhos. Para você fazer, né? Trazer as crianças. Fazer um campeonato de videogame. Tem uma área de videogame maior. E o Rio. É, maior do que o cassino. Tudo isso é pago, ó. Dois euros, uma ficha. Tudo isso é claro, né? Você vai lá, compra as fichas e joga. Ou mete uma moeda de dois euros. Olha o cachorrinho de braço de fé aqui. Olha o pessoal, adoro o quê? Aqueles de... Ganhou, meu amor. Não gastei nada. Ganhei dois euros por não ter jogado. E sabe qual a melhor forma de você sair com uma pequena fortuna de um cassino? É, entrando com uma grande fortuna. Tem lojinhas aqui, ó. E aqui mais um bar. Foi aqui que a gente dormiu. A Marta dormiu naquele sofá. E eu dormi naquele sofá ali. É. E olha os cachorros. Aqui vem, vem com o cachorro. Tá vendo? Meu cachorrinho. O cara passou, dormiu aí. O cachorro fica junto. Tem vários com cães que estão viajando. Sem cabine. Ficam por aí. Olha, tem joias. Para quem quer gastar um dinheirinho, quem ganhou no cassino, vem aqui. É isso aí. A Marta já vai entrar para comprar, fazer umas comprinhas, perfuminha. Tem várias lojas de roupa, de joias, relógios e produtos da Grimaldi. Gente, e vocês não fazem ideia o que o pessoal está comprando a rodo. Olha ali. Havaianas. Uau. É, o Parga está fazendo sucesso internacional. Havaianas tem loja da Havaianas quase no mundo inteiro. Nossa, tem loja da Europa inteira. O pessoal adora. E as lojinhas tem de tudo. Joguinhos, brinquedos, bonecas, Barbie. E chegamos aqui na frente do navio, no Smilas. É um bar. Diz que aqui tem música ao vivo hoje à tarde. Música italiana. Aqui é um barzinho. Está fechado agora, né? Olha só, foto de navio. Fala sério, né? Ai, que delícia. É. A gente tem álbuns de fotos das viagens de navio que a gente fez, que não foram poucas. Foram 43 viagens em cruzeiros marítimos pelo mundo. Mas a gente estava morrendo de saudade já. Desse clima. É. Não é igual, mas é parecidinho só. E olha, vou falar uma coisa para vocês. Sabe o que eu acho que eu emagreci? Olha, deixei nos comentários aí se eu emagreci ou se eu engordei. Se eu emagreci foi a dieta mediterrânea. É verdade. Dizem que a dieta mediterrânea ajuda a emagrecer. E eu sei por quê. Porque as coisas lá são muito caras. Você acaba não comprando nada. Eu estava falando para o Mauro que agora a gente vai para a Espanha. Montaditos. Dominos. Ai, cara. Olha. Tudo mais barato. Só que vai encher a pança. É. Leite condensado que aqui não existe. Doce de leite que também não tem. Doce de leite na Itália você não acha. É verdade. Aqui tem muita Nutella, aquela Nutella. Mas a gente não gosta muito, então. E vai comprar tiramisú para você. Vai comprar os macarons. Quer dizer, macarons acho que é francês, não é italiano. Não sei. Seja como for, é tudo gelato. Então, um eurinho por dia, um gelatinho, uma bolinha. Aquilo não engorda. Então, um euro por dia, 30 euros no mês por pessoa. É isso aí. Complicado. E o café também é aquele cafezinho curto, né? Sem açúcar. Então, engorda mesmo. Por isso que emagrece. Se anda pra caramba pra subir as montanhas, os castelos, tudo isso. Olha, uma delícia. Ah, tá aí. Um dia de Grimaldi, fazendo a travessia aí, tive Taveca, Barcelona. Pra quem tem curiosidade em fazer esse tipo de viagem, né? Fazer esse... Quer ir pra Itália, mas não quer passar pelos Pirineus, pelos Alpes. E se aquilo tudo é realmente cansativo, estrada bem cansativa. Essa é uma grande opção, uma opção econômica. Fica aí a sugestão. Continuamos aqui dentro do navio. Já são cinco horas. Cinco e meia, né? Cinco e meia. A dica que eu posso dar pra vocês, pra quem não fez ainda essa viagem, é... Traz um bom livro, né? Traz um... Os carregadores do celular, tem bastante tomada pra carregar. Porque o pessoal fica até um pouco entediado. Não tem muito o que fazer. No inverno, pelo menos, não tem muito o que fazer. O navio tá até meio vazio. Talvez no verão, tem a piscina, né? Fica um pouco mais agitado. Mas agora, nessa época, é bem tranquilo. Então, traz um livro, traz um videogame, traz umas palavras cruzadas, um baralho, né? E... Pra passar o tempo. De qualquer forma, é um transporte, né? Então, a gente tá aqui pra ganhar tempo na travessia. E é isso que se propõe. Ainda que tem mais do que eu imaginava. Só porque tem barzinhos, tem restaurantes, tem spa. Não, é bem legal, bem gostoso, bem confortável. Tem piscina aqui no verão, né? Tem serviços que você paga à parte, né? Como a gente mostrou, tem até academia. É. Tudo é pago à parte. Agora, se você quer realmente ir só pro transporte, que é o nosso caso, tô dizendo pra você passar o tempo. Porque você vai ter horas aqui que você vai ficar meio entediado. Então, traz uns negócios. A gente trouxe filme, tá assistindo filme aqui, batendo papo, conversando. E fazendo filme, vídeo pro YouTube. Porque, afinal de contas, o YouTube precisa de vídeo. Quase não tem vídeo nesse YouTube, né? Então, tá. Olha, a gente vai mostrar daqui a pouco o desembarque. A gente deve estar chegando perto do porto por volta das nove horas. Bom, e pelo alto-falante, ele chama o pessoal do deck que você está estacionado. Nosso caso é o 5. O pessoal desce, entra nos seus carros. E aí, pronto. É isso. Acabou. Chegamos em Barcelona. A Xandra tava bem, tá tudo em ordem, o carro tá tudo acerto. Agora é seguir viagem. Caramba, a gente comentou em outro vídeo o que deixou pra abastecer aqui na Espanha. Faltam 18 quilômetros pra nossa chegada e acendeu a luz da reserva. Mas olha, que bacana, viu? Que viagem inesquecível. E agora vamos abastecer na Espanha mais em conta. E olha, começou a chover umas gotinhas.